O agricultor Carlos Domingos foi quem encontrou o corpo boiando no Rio da Várzea. O homem estava com as mãos amarradas quando o seu Carlos o achou. Eu fui para o largato que estava apanhando o cachorro. Aí, quando o largato pulou na água, eu vi o corpo em cima da pedra que a gente estava lá sempre. E aí, eu falei, uai, que história é essa? Um corpo ali jogado ali. Falei, meu rapaz, ele falou, corpo? Eu nunca vi isso. Eu falei, vai lá para você ver. Ele olhou, aí largamos o largato e fomos ligar para a polícia. Você foi lá perto para verificar se realmente era um corpo, né? Aí, o filho falou, o corpo realmente mesmo, não tem outra dúvida. Aí, ele falou, como é que a gente faz? Ficou sem saber, porque eu fiquei nervoso, né? Falei, não tem o que fazer. Ligava para a polícia. A polícia vai vir, faz o trabalho do corpo e libera. A hora que liberar, a gente fica livre disso. Você ficou surpreso com o que viu? Ah, Deus, eu lixo. Quero ver nos cá, né? Com o apoio de populares, o corpo foi retirado do Rio por volta das 5 horas da tarde. Além da polícia militar, uma equipe do corpo de bombeiros esteve no local para fazer o resgate da vítima. O homem encontrado estava de calça jeans e camisa clara. O Instituto Médico Legal foi acionado e, com a ajuda dos populares, fez o recolhimento do corpo, que até então não tinha sido identificado. Depois de quase duas horas, o corpo é retirado do lago. Agora, o trabalho fica por conta do Instituto Médico Legal, que deverá identificar a vítima nas próximas horas. A identificação fica por conta do Instituto Médico Legal e a investigação sobre o homicídio, né? Se foi um homicídio ou, de repente, um mau súbito, ele deve ter caído dentro do Rio, alguma coisa assim. Como nós não temos ainda a positivação da identificação dele, se é o taxista ou não, vai ficar a cargo da Polícia Civil também. Por volta de que horas vocês tiveram conhecimento da situação, mais ou menos, sargento? Olha, nós tivemos informações, começou a chegar as informações, e isso eu quero salientar. A população é o elo principal entre uma boa solução de ocorrência. A população informou para nós que poderia estar um cadáver aqui. Tendo em vista que um dos moradores, ao vir ao Rio para tentar pescar ou alguma coisa nesse sentido, observou o corpo e avisou a gente. Isso quer dizer, nós só conseguimos trabalhar com a cooperação em massa da população. Hoje, já recuperamos uma moto também com denúncias da população. E aí E aí E aí E aí E aí